Duas da manhã eu podia estar fazendo um monte de coisa, podia estar fazendo um conteúdo decente para o canal, porque assim, não tem nada de novo né, só tem enchante e quem não sabe o que está acontecendo, deve achar a coisa mais chata do mundo, sim eu preciso fazer conteúdo para o canal e eu vou fazer, as promessas que vocês estão acostumados a escutar, mas essa é a última tentativa da semana, tudo bem que já é segunda de madrugada, mas mano como eu queria que essa pedra passasse. Não sei. Tchau, tchau.